Yo, zoonitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje nós estamos aqui com a cápsula do Prime Gaming deste mês. Bom, se você seguiu a minha dica que eu fiz, eu acho que há um mês atrás, para pegar três cápsulas, essa é a terceira cápsula que você vai estar pegando, e saiu até melhor, porque eles lançaram ela quatro dias antes do tempo normal, então você teve que esperar duas semanas aí para pegar ela. Mas de qualquer maneira, vamos lá, clã! Para resgatar a cápsula, você tem que entrar no site prime.gaming, ou se você quiser, você loga no Tweet Prime, ou você entra no próprio Amazon e vai na parte de Prime e entra na parte de jogos, beleza? Mas aí você clica aqui em resgatar, aliás, vai ter outra página, né? Você vai ter que entrar aqui na página principal e vai ter League of Legends, você clica no League of Legends e resgatar agora. E aí você resgatou, pronto, acabou. Agora é só você vir aqui na conta do League of Legends, e aí você clica aqui na parte de espólios, e na parte de espólios a cápsula vai estar aqui. Lembrando que, por causa de lags e coisas do tipo, pode ser que demore um pouquinho. Nossa, peguei um fragmento da Serafine, que tristeza, hein? Enfim, agora vamos abrir aqui a cápsula do Prime Gaming, que vai te dar 650 de RP, skin permanente de 1350, 200 de essência laranja, 5 fragmentos de campeão, 2 fragmentos de Eternos e ainda bônus de experiência por 30 dias. Sendo que eu acho que essa é a primeira vez, né, que ele passa por cima de outro bônus, porque foi menos de um mês, né, entre o lançamento de uma cápsula e outra. Bom, cliquei em abrir, vamos ver o que vem de bom, vai, Diana, Eternos, fragmentos de campeão tanquente, Brown, Nami, vai de novo, nossa, Rakan, só campeão de 6.300, tô feliz. Essência laranja, bônus de experiência, e a skin, qual será a skin que vai vir aqui, hein? Pô, Velcose, Arco Celeste, tá bom, gostei. Gostei, eu acho que é a melhor skin do Velcose, embora que eu não jogue tanto de Velcose. E, mano, olha só que absurdo o quanto de essência azul que a gente vai ganhar, 960. Nossa Senhora, não conta a Serafine porque ela não veio agora. Nossa, mais de 3.000 de essência até o momento, 4.000 de essência, nossa, quase 5.000 de essência, 4.900 de essência. E se você contar a Serafine, eu ganhei agora 5.000 e pouco de essência, meu Deus do céu. Eu vou desfazer esses Eternos que eu não uso mesmo, né, então eu peguei bastante essência laranja. Essa cápsula do Prime Game é maravilhosa, que eu realmente recomendo. Então, checa lá, vê se você pega alguma coisa e escreve aqui nos comentários, eu quero saber o que você tirou na sua cápsula do Prime Game, beleza? Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.